Agora eu vou rir pra valer, eu vou trollar ele com chiclete Mastiga agora e mira no topete, eu sei que ele merece Mano, ele se estressou, calma não fique assim bravo não Tu conseguiu ficar ainda mais feião, dá a esteça, tu acalma o seu coração Eu só vou rir muito essa noite rindo de você, eu vou gagalhar Não adianta me olhar, me julgar, não adianta me olhar, me julgar Eu só vou rir muito essa noite rindo de você, eu vou gagalhar Não adianta me olhar, me julgar, não adianta me olhar Eu morri de tanto gagalhar Do grudão na minha cabeça um chiclete, mastigou depois mirou no tubete Isso ninguém merece, mas geral gargalhou Que engraçado a situação, desculpa não deu para, se segura não Eu tô estressado, prepara seu sem noção Eu cansei de ser bom sem contigo, eu vou te bater, depois vou te humilhar Toma um chute, um soco, sai pra lá Toma um chute, um soco, sai pra lá Eu cansei de ser bom sem contigo, eu vou te bater, depois vou te humilhar Toma um chute, um soco, sai pra lá Toma um chute, um soco, sai pra lá Toma um chute, um soco, sai pra lá Eu cansei de ser bom sem contigo, eu vou te bater, depois vou te humilhar Toma um chute, um soco, sai pra lá Toma um chute, um soco, juro cê mereceu apanhar Toma um chute, um soco, sai pra lá Nossa, mas parece que eu morri, eu fiquei com o olho aberto Nossa, mas parece que eu morri, eu fiquei com o olho aberto assim Oh Nossa Que susto, parça Mãe, virei mocinho